Olá Sayuri, muito bom dia Wesley. No ano passado a TV Antena 10 realizou o primeiro reality da TV piauiense que foi o grande líder. Agora vem mais uma competição por aí, a segunda edição desse reality e para isso a gente vai conversar com o idealizador desse projeto que é o Marcos Mazulo. Olá Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Fala Piauí. Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando com o teu telespectador, uma satisfação principalmente por estar na segunda edição de O Grande Líder. Me conta um pouco sobre esse projeto Marcos, porque assim, já foi desenvolvido na TV Antena 10 no ano passado, foi um sucesso, mais de 300 pessoas se inscreveram e a expectativa para essa próxima edição realmente está muito grande, né? Com certeza, o sucesso vai ser ainda maior. Nós estamos aí na expectativa de no mínimo dobrar essa quantidade de inscritos aí com o trabalho que está sendo feito. O projeto cresceu tanto, Cíntia, que virou um programa. O ano passado nós estávamos como um quadro do programa Líder Piauí. Hoje nós seremos um programa mesmo, o grande líder. Então isso já mostra o quanto o reality ganhou corpo, o quanto o reality mostrou ao mercado para que veio. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Agora explica para a gente como é exatamente esse reality. As pessoas têm uma ideia de que precisa ficar confinado e isso não existe. Quem trabalha, quem tem filhos pode participar tranquilamente porque não vai ocupar nenhum tempo, né? Pode, pode. Eu acho que esse é talvez o grande diferencial do reality show O Grande Líder. Na verdade, nós somos o primeiro reality show virtual onde estamos fazendo a convergência entre a internet e a TV aberta. Nós estamos, durante todo o processo, utilizando a força das redes sociais, a força da internet, juntando com a capilaridade, com a possibilidade de chegar ao telespectador através da televisão da TV Antena 10. Na verdade, são algumas fases onde as pessoas estarão se inscrevendo inicialmente no site o grandelider.com.br e aí essa inscrição faz com que a pessoa crie um perfil e esse perfil vá para uma área do site chamado Deserto. No Deserto, a pessoa precisa lutar, precisa pedir que os amigos tirem ela do deserto para ir para o oásis. Como que ela faz isso? Através de voto, votação popular através do nosso site. Na última etapa, 10 pessoas, não sei se vai ser a última etapa, 10 pessoas serão selecionadas e essas pessoas vão começar a fazer as provas. Que tipo de prova vai ocorrer nesse reality? Essas provas são, como eu falei, são baseadas nos arquétipos de liderança. O primeiro arquétipo que a pessoa vai ter que desenvolver uma tarefa é com relação ao arquétipo do visionário. O visionário é aquela pessoa que consegue enxergar longe, consegue identificar oportunidades. Então, existe uma tarefa com base nesse arquétipo. A segunda tarefa vai ser com base no curador. O curador é aquele que desenvolve ações usando o amor para resolver conflitos, para resolver problemas, adversidades. Adversidades que para um líder é algo muito comum de acontecer. E o outro arquétipo é o do mestre. O mestre não é aquele que ensina, Cíntia. É aquele que aprende. Então, ele também vai ter que desenvolver uma tarefa com base nesse arquétipo. E por fim, vai ser o arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele que luta, aquele que busca pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Faz com que as coisas de fato aconteçam e não desiste facilmente diante de um obstáculo. Então, esses quatro arquétipos estarão norteando essas tarefas, onde os 10 que forem selecionados vão estar participando. Então, as inscrições já começam agora no mês de novembro? Já começam em novembro. Começa no dia 15 de novembro, já começam através do site. E essa pré-inscrição termina no dia 4 de janeiro de 2015. E do dia 4 de janeiro, nós estaremos aí através da votação. E é bom que se diga assim, durante esse período, a votação já começa. A partir do momento que o candidato, a pessoa que quer participar, se inscreve... Faz um perfil. Faz um perfil. Ele já passa a necessitar de votos. Então, ele já tem que acionar aí, de alguma forma, seus amigos, a sua rede social. Tem que estar divulgando o seu perfil e pedindo votos para que ele possa sair, então, do deserto para ir para o Oasis. A premiação vai ser surpresa, né? É, nós temos alguns prêmios. Esse ano... Mais na frente a gente divulga a premiação. É, vamos divulgar a premiação mais na frente. Esse ano nós tivemos uma preocupação, com relação ao ano passado, de trazer para o ganhador prêmios que pudesse ajudá-lo também nessa caminhada, nessa jornada de ser um líder. Então, está focado nisso. Não vou dar aqui dizer agora quais são os prêmios. Não, vamos deixar a interrogação. Deixar a interrogação. Certo, agora sim, tem algumas restrições. São poucas, mas tem. Quem pode participar do Grande Líder, precisa ter acima de 18 anos, precisa morar em qualquer cidade do Piauí ou de Timão, que a gente, Terezinha, se abraça Timão. O Piauí abraça Timão também, né? Acaba sendo a extensão, né, de Terezinha. Bom, e quem se interessa em participar, só lembrando, pode acessar o site, deve acessar o site www.ograndelider.com.br, fazer um perfil, lembrando que tem que ter acima de 18 anos e morar em qualquer cidade do Piauí ou de Timão. As inscrições são gratuitas, né? São gratuitas. Você não vai pagar nada para participar. Pelo contrário, você vai participar de um processo... Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Os prêmios, a qualificação pessoal, profissional... O reconhecimento. O reconhecimento. O ano passado, os participantes que, porventura, foram surgindo durante todo o processo, estavam sendo reconhecidos na rua. Eu me lembro muito bem de um dos candidatos que chegou muito feliz por ter sido reconhecido no shopping de Terezinha. Aquele momento de fama, né? Momento de fama. Muito legal. Muito bacana. Pois está certo. Pois, Marcos, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo quando tiver novidades. É um novo projeto, mas a gente já viu que é um sucesso, então esse projeto só tem a crescer. Claro, com o esforço de toda a equipe da TV Antena 10, seu esforço também, que é o idealizado do projeto. Então, parabéns por esse trabalho e um sucesso para você. Obrigado. Bom, Sayuri e Wesley, é com vocês. Um ótimo dia a todos. Tchau. 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 Obrigado.